Olá meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, mil dias de dicas de Linux, doutores para vocês Vamos que vamos, separei aqui vários, enfim, um documento vou passar aqui embaixo no vídeo, diferenças entre o Red Hat 6 e o 7, ou o CentOS 6 e 7 no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui ainda tem muita gente que usa o CentOS 6 ou Red Hat 6 e quer migrar para o CentOS 7 ou Red Hat 7 e vai ter muito tempo ainda que vai ter suporte, então esse vídeo, embora eu não goste de fazer vídeo temporal, esse vídeo aí vai durar bastante tempo vamos lá, naturalmente o CentOS 6 ele veio antes do CentOS 7 quando eu falo CentOS e Red Hat, são praticamente iguais, o Red Hat é a versão comercial, tá, e o CentOS é a versão que tem um grupo que vai lá pega o código fonte, compila e gera o CD do CentOS, ok, baseado no código fonte do Red Hat ok, vamos lá as diferenças, vamos começar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer isso rapidinho primeiro é o kernel, né, o kernel do Red Hat ou do CentOS 7 é o 3.10 e o outro é o 2.6, tá, isso aí vai dar uma diferença, o boot do 7 geralmente é 20 segundos e o do 6 é 40 segundos então isso aí dá uma diferença de metade do tempo na hora de botar, tá aqui no caso eu tenho o CentOS 7 mas, não acabou não sendo instalado mas geralmente no CentOS 7 ou no Red Hat 7 eles instalam, configuram com o XFS tá, não com a XT4, no caso eu acabei instalando com o XT4, tá vamos lá, o CentOS 6 ele tem um boot group group.conf, tá no caso do CentOS 7 é o group 2, ok é, outra diferença, tá o Red Hat 7 só suporta 64 bits não suporta mais 32 bits, tá então, como eu falei também no caso do CentOS 7 não vai ser mais mkfs.xt4 vai ser mkfs.xfs, ok tá pra setar a rede no CentOS 6 era setup no CentOS 7 é mmtui deixa eu ver se eu consigo rodar aqui no caso eu não tenho aqui instalado mas, geralmente é mmtui que é uma interfacezinha pra você editar a rede e tal não é mais setup tá mesma coisa o nome da rede o nome do computador é hostname tá o nome do do computador ficava em etc.sysconfig.network não fica mais aqui tá é que mais que eu anotei aqui ah pega muita gente se a gente tiver s6 e ptables né se a gente tiver s7 o firewalld tá não adianta você ir lá no etc.sysconfig e ptables tá alterado você tem que usar o firewalld tá então por exemplo você pode usar menos cmd state no caso não tá rodando aqui eu desabilitei mas enfim eu posso dar um state tá se eu quiser no caso o que eu fiz eu fiz systemctl stop firewalld.service ou start status tá aqui no caso é status não tá rodando tá bom então é diferente antigamente era service status e ptables ok não é mais o que mais aqui que eu anotei mysql padrão no cento s6 7 no cento s6 redjet 6 no cento s7 redjet 7 maria db tá é serviços como eu falei service sshd restart no cento s6 redjet 6 ou chconfig sshd1 e no redjet 7 systemctl restart sshd systemctl enebo sshd tá isso bem diferente né um service outro systemctl e por aí vai eu vou botar aqui algumas coisas aqui embaixo e realmente acaba pegando um pouco o pessoal de surpresa o pessoal fala assim ah é um pouco diferente tal não gostei mas a tecnologia tá aumentando tá enfim tá crescendo tá evoluindo e a gente tem que se adaptar aos comandos novos tá bom vou passar aqui embaixo a lista de comandos diferentes se você gostou desse vídeo dá um joinha se não gostou não curte dê seu comentário se inscreve no canal chama amigo até amanhã valeu galera tchau tchau